Oi, oi, amores! Eu sou a Jo Gouveia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como vocês viram no título, né, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês quatro croppeds que eu comprei na Shopee, tá? Pra que vocês vejam a qualidade, né, o material do produto e testem comigo, tá? Eu já tirei os produtos da embalagem, então não estão no saquinho, porque eu quis lavar antes, inclusive, um dos croppeds ainda tá um pouco úmido, tá? Então, não reparem, tuta palma, mas, então eu trouxe pra gente poder analisar o material, mostrar pra vocês o valor, tá? Porque a gente, às vezes, fica com certo receio. É a minha primeira compra de roupa, né, na Shopee, então, às vezes, a gente fica com certo receio. Mesmo que tenha alguns vídeos e avaliações, a gente nunca sabe o que vai chegar pra gente e o seu produto vai chegar certo, né? Então, bate um certo desespero, pelo menos em mim, com relação a compras na internet, ainda mais se tratando de Shopee. Mas, como de costume, antes de começar o vídeo, por favor, deixa seu like aqui no canal, pra me dar aquela força, aquele apoio, tá? Se é nova ou nova por aqui, se inscreva e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo. E deixa sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou dos croppeds. Se são bonitos, se são feios, não tem o menor problema, pode falar a opinião sincera. Se ficou bom em mim ou não, tá? Inclusive, eu errei um pouco na compra. Durante o vídeo, eu explico pra vocês. Bom, eu vou mostrar primeiro aqui pra vocês, tá? Os croppeds. E aí, conforme eu vou mostrando, eu mostro pra vocês no meu corpo, tá? Bom, gente, a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é esse top vermelhinho, tá? Que é uma regatinha. Ele é bom pra gente fazer exercícios, né? Dá pra montar o looks também, fica bonitinho, tá? Olha, gente, o tecido é realmente muito bom. Bem grosso, tá? Tem um forrinho aqui por dentro, né? Na parte da frente, pra não ficar transparente nos seios. Eu achei interessante a costura dele. É bem costurado, tá vendo? E o tecido é bem resistente. Então, assim, tem uma ótima qualidade. Porém, realmente é bem pequeno, né? Enfim. Eu peguei M, tá, gente? Tanto esse quanto o que eu vou mostrar agora, que é esse daqui. O verde. Tá? É a mesma coisa, o mesmo modelo. Então, eu já vou provar os dois e mostrar pra vocês, né? Como que fica. Só que esse daqui eu notei que ele estica mais, tá? Olha, gente, o tecido é muito bonito, né? Ele brilha, sei lá, é um verde meio cintilante. Ele também tem o forro. A costura dele é diferente atrás, tá vendo? Ele é um pouco mais fino do que o outro. Mas o material é bom também, tá? Eu vou deixar o preço que eu paguei em cada um aí pra vocês, tá? Por ser o mesmo modelo, se eu não me engano, o preço foi igual. E eu ainda peguei algum desconto. Não lembro qual foi o desconto, mas qualquer coisa eu deixo aparecendo pra vocês o valor que ele custa e o valor que eu paguei. Tá? Agora eu vou provar pra que vocês vejam. Bom, amor, estou eu aqui com o primeiro cropped, né? O primeiro topzinho pra vocês. Eu tô sem um top por baixo, né? Pra que vocês possam ver como que ele fica sem um top, ó. Tá amassando meu peito, meu peito tá bem dolorido, né? Tá doloridinho, tá inchado, né? Porque ainda não tá 100%. Então tá machucando um pouquinho. Eu vou colocar um topzinho de bojo por baixo pra dar um pouco do volume, né? Dá pra ver que tem peito, mas tipo assim... Tá amassando, né? Ficou bem apertado mesmo. Gente, deixa eu explicar pra vocês, tá? O que acontece. Eu vi lá uma moça falando assim... Pra quem... Nossa, M vai comprar GG, vai tipo pular um número. Então como que eu faço, né? No meu caso, que uso P. Eu pego o M, que no caso é esse daqui. Ou eu pego o G. Tipo, pulo o número, né? Aí eu falei... Bom, eu não tenho muito seio. Então se eu pegar o G, pode ser que fique muito grande, muito largo. Então eu acho que eu vou pegar o M. Porque é um número acima do meu. E por eu não ter muito peito, eu acho que vai encaixar bem. Moça, você que comentou lá, dando a opinião... Desculpa. Eu não discutei e me ferrei. Gente, olha isso daqui. Fica sobrando. Olha só. Que detalhe. Segundo as recomendações, né? De moda e etc. De dicas. Mulheres que têm o corpo em triângulo ao contrário. Que é quando o ombro é mais largo que o quadril. Não é recomendado que se use regatas, né? E nem decote quadrado. Aí olha a gata. Uma regata de decote quadrado. Que é pra fazer o combo assim completo, né? É porque eu não sigo padrões, né, gente? Mentira, eu sigo sim, tá? É que eu só vi isso depois que eu já tinha comprado. E aí já tinha chegado. E eu falei... Obrigada. Mas é isso, gente. Eu vou colocar o topzinho. E vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como fica com o topzinho. Não vai mudar muita coisa, eu acho, porque ele aperta muito. E o meu topzinho é só uma faixinha com o bojinho, né? Então... Acho que não vai fazer muita diferença. Mas é pra ver se ajuda um pouco com o volume. Se não dói tanto, né? Calma aí. Voltei, tô com o bojuzinho. Ó, deu uma certa diferença. Não deu muito aquela coisa gritante. Como eu falei, provavelmente não ia dar mesmo. Mas, é... Já deu uma boa diferença. Eu acho que já ficou melhorzinho. Talvez eu vá usar o topzinho só pra malhar mesmo. Em casa, sei lá. Ou se me der a doida, né? Quem sabe? Já boto uma calça preta cinturada. Até aqui uma bota. Cabelo solto de prancha. E vou. É isso. Aquelas. Bom, amores, é isso. Eu achei bonita. Eu gostei. Só acho que eu comprei o tamanho errado, né? Eu acho que eu devia ter comprado o M mesmo. Porque ela é muito pequena. Mas agora eu vou colocar, né? A verde pra vocês. Que é que eu mostrei pra vocês. A vermelha e a verde. Agora eu vou pôr a verde. Amores. Esse aqui é o verde. Tá? Esse daqui já não ficou sobrando tanto aqui. Não ficou apertando tanto. Porque, como eu falei pra vocês, Ele é mais fininho, né? Então ficou melhor. Eu tô com o bojo, tá, gente? Ele é mais fininho. Então ficou um pouquinho melhor. Né? Tá, tipo assim, mais confortável do que o vermelho que tava me torando. Quase me deixando sem fogulo. Então, esse daqui ficou bem mais confortável. Eu achei uma gracinha. Né? É o mesmo modelo. É a mesma coisa. Só muda a cor. E o tecido, né, gente? Verdade. Muda o tecido e a costura. Porque esse daqui, o tecido é um pouco mais fino. Então, por mais que aquele lá, o tecido seja melhor, de melhor qualidade. Esse daqui eu acho que ficou melhor. O que vocês acharam? Mas é isso, gente. É, né? Eu acho que vai ficar mais pra... Pra malhar mesmo. Né? Porque esse tecido é muito bom. É muito gostoso pra você malhar, pra você ir pra academia. Mas é porque eu sou meio louca, né? Então eu gosto de fazer umas misturas também. Então, tipo assim, pra mim, isso daqui eu super usaria um molezinho. Aham. Montaria um look, sim. Entendeu? Ainda mais com esse brilho. Olha esse brilho. Nossa, eu amei. Mas é isso, gente. Deixa eu anoto de vocês aí nos comentários. Então, vamos para os próximos croppeds. Eu peguei os dois de modelos iguais também, tá? Que são assim, ó. Nesse modelinho aqui, que é estilo regata também. Só que eles já são um pouco mais largos e sem decote, tá? São croppeds bem curtinhos. O tecido também é muito bom, tá? É fininho, mas é muito bom. Ó, é bem fininho. Mas a costura é legal, ó. Não estica tanto, mas... Ah, quer dizer, assim estica, ó. E ele, se eu não me engano, era tamanho único, né? Então eu não tinha a opção de escolher tamanho. Se eu não me engano, era tamanho único. Eu vou deixar aparecendo pra vocês aí o preço também, tá? Eu achei muito bonita essa estampa. Eu não tenho nada assim muito colorido, né? Ainda, né? Nada muito colorido, de cores diferentes. Eu tenho muita coisa padrão. Preto, azul escuro, que eu acho que talvez não pareça ser azul escuro. Não sei, não tô conseguindo enxergar muito bem aí, né? Na tela. Mas eu tenho muita coisa preta, azul escuro. Ou então... Cor padrão, sabe? Tudo branco. Mas nada, tipo assim, de cores diferentes. Esse daqui, por exemplo, é um terracota. Se eu não me engano, é tipo um laranja, né? Com os detalhes pretos. E o outro, né? É do mesmo modelo, como eu falei pra vocês. Esse aqui também tá meio geladinho, meio úmido ainda. É um pretinho, do mesmo modelo. Tá? Só que ele é preto com listras brancas. Porque como eu disse, eu amo preto, né, gente? Então, tipo assim, quis inovar. Comprei os dois tops que vocês viram antes. Vermelho e verde. E comprei um terracota e um preto. Que não pode faltar preto, né? Que eu sou viciada mesmo. Agora eu vou provar, tá? Mas, como não tem bojo, eu prefiro usar com um top por baixo. Né? Então, eu vou provar eles. Eu vou colocar o top por baixo, igual eu fiz com os topzinhos que eu usei anteriormente. Tá bom? Amores, olha esse cropped. Eu achei que ficou lindo. Deu até... Parece que meu corpo é até mais bonitinho. Tá vendo como realmente algumas dicas fazem sentido? Que é bom a gente seguir quando é de acordo com o nosso corpo? Porque, às vezes, tem pessoas que estudam pra isso, que entendem melhor sobre isso. E comparando os topzinhos que eu tava antes com esse cropped aqui, por exemplo, esse modelo que não tem o decote em V, apesar de ser regata, não tem o decote em V, parece que deixou o meu corpo mais bonito. Sabe? Tipo, sei lá. Eu tava olhando o meu corpo, parece que eu tava com o ombro assim, gritando, né? Porque, normalmente, porque, normalmente, quem tem o corpo triângulo ao contrário, tem aqui mais longo do que o quadril, né? Tem os ombros mais largos que o quadril. É diferente da mulher pera, né? Normalmente, a mulher pera é o triângulo em pé. Então, os tipos de roupa mudam, né? Então, às vezes, faz sentido a gente seguir algumas dicas. Gente, olha isso. Eu tô sentindo que meu corpo ficou... Ficou assim, mais bonito. Eu amei isso. Eu não tenho como descrever pra vocês a sensação. Sabe? Desse cropped, gente. Tipo assim, eu achei ele lindo. Ele é lindíssimo. Ficou perfeito. Claro que eu tô com o bojo, tá, gente? Que eu falei pra vocês. Porque ele não tem bojo, né? E... Eu não quero ficar esfregando as blusas, né? Colocando e tirando, porque meus seios estão sensíveis. Mas... Então, eu tô com o bojo também, por quê? Porque eu gosto de usar, assim, com o bojo pra dar um pouco mais de volume também, né? Porque a gente quer despeitada, né, gente? Fazer o quê? Não tem opção. É tudo do bojo mesmo. Graças a Deus existe o bojo. E ficou lindo, gente. Olha isso aqui. Com o bojo, né? Bonitinho. Eu amei. Simplesmente amei. A cor, o modelo, o corte, tudo. Tudo. Ficou perfeito. Mas eu quero a opinião de vocês, tá? Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Lembrando que eu vou deixar o link também, gente, na descrição, caso alguém tenha interesse, tá? São bem baratinhas, porque, como eu disse, primeira compra de roupa na Shopee. Fiquei com medo, né, gente? Claro que eu fiquei com medo. Mas, depois que eu comprei essas blusinhas, eu senti a confiança de comprar roupas um pouco mais carinhas, né? Mais carinhas. Eu vou lançar pra vocês no outro vídeo, mostrando as calças que eu comprei, tá? Porque depois que eu comprei os croppeds, que eles chegaram, que eu vi o material, eu falei, hum, vou dar mais um voto de confiança, né? Tutu pueno. Aí fui lá e comprei duas calças, que eu vou trazer vídeo aqui pra vocês também, pra mostrar. Eu não quis trazer tudo no mesmo vídeo, porque eu achei que ia ficar, talvez, muito longo, né? Muito chato. Mas é isso, gente. Eu amei! Agora vamos pro cropped preto, pra gente poder finalizar o desfile aqui. Pronto, amor, estou de volta com o cropped preto, que eu já vou falar pra vocês também que eu amei, tá? Ele parece que ficou um pouquinho largo em mim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não ficou tão justinho com o outro. Não sei se é porque ele ainda tá um pouco úmido, como eu falei pra vocês, né? Que eu gosto de lavar as roupas, né? Antes de usar de fato. E esse daqui tá um pouco úmido, né? Porque eu tirei agora pouco ele do varal, que ele demorou um pouco mais pra secar, porque eu lavei ele na última lavagem de roupa. E aí demorou um pouquinho mais. Aí eu tô usando ele aqui um pouco úmido, tô passando frio, mas tutu pueno, né? É questão de entretenimento. Aquelas. Mas assim, gente, eu amei também, ficou incrível. Apesar dele não ter ficado tão justinho, talvez seja porque tá um pouco úmido, né? Quando ele estiver sequinho, a gente vê, porque normalmente quando seca, encolhe, né? Mas ficou ótimo. Aí vocês vão falar assim, Jô, mas você realmente usa pé por conta dos tops, né? Sim, gente, realmente eu uso pé, ó. Dá pra ver por essa roupa, que é tamanho único e ainda ficou um pouco larga aqui, ó. Porque parece que esse tecido não é a mesma coisa que o outro. Tipo, coladinho. Ele parece ser um tecido um pouco mais soltinho mesmo. Tipo, não é tão elástico assim, sabe? Mas tá ótimo, gente. Eu amei. Eu amei. Eu não esperava que fosse ficar assim, tão bom que eu ia gostar tanto, sabe? E são coisas tão baratinhas que se a gente for montar um look, que isso daqui a gente sai tão bonita, coloca um colar, alguma coisa, um acessório. Gente, pronto. Você já vira outra pessoa com uma roupinha que custou, se eu não me engano, o quê? Quinze? Dez? Não lembro, gente. Não lembro. Só sei que foi muito baratinho e eu tô apaixonada. Eu só não compro mais, né? Tipo, assim, outros modelos. Porque eu também não quero ficar com um monte de roupa igual. Tipo, mesmo modelo, um monte de roupa igual, né? Mas só se eu comprar algumas outras que sejam baratinhas também, mas de modelos diferentes, com tecidos diferentes, com desenhos, né? Estampas diferentes. Pra ir testando, né? Sobre isso. Deixem a nota de vocês aí. Não esqueçam, por favor. Ah, mostrar de lado, ó. O bojo. É, tá bem larguinho. Mas tudo bueno. Eu amei! Então, é isso, meus amores. Só quis mostrar, compartilhar com vocês as minhas roupinhas novas. Mostrar pra vocês o tecido, né? Mostrar a qualidade. Pra que a gente, às vezes, perca um pouco desse medo de fazer compras na Shopee, né? Porque a minha mãe já chegou a fazer uma compra e, tipo assim, o tamanho, né? A numeração não deu certo pra ela. Ela teve que vender o item, porque pra trocar dá muito trabalho. Então, eu tenho esse receio. Então, eu imagino que mais algumas pessoas possam ter esse receio de fazer compra de roupas, especificamente, na Shopee. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês os meus topzinhos novos, né? Os croppeds. Eu ainda não usei eles, né? Ainda não saí com eles. Não usei pra foto, pra nada. Mas espero em breve estar postando fotinha lá com eles no Instagram pra que vocês vejam, tá bom? Ou montando algum look, alguma coisa. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, tá bom? Se é novo ou nova por aqui e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva agora aqui no canal. E ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo. Tem conteúdos variados aqui. E pode deixar nos comentários também a sugestão do que você gostaria de ver por aqui, tá? E a opinião sobre o que vocês acharam dos tops, né? Dos tops croppeds aí. O que você achou? Se achou bacana? Se é melhor eu vender, doar? O que eu faço? Se vocês querem que eu traga mais roupas da Shopee, né? Deixa aí a opinião de vocês. Então, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau.